Falta de papel higiênico, de copos, sujeira e demora nos atendimentos causa indignação aos pacientes da UPA da 13 de maio em Ribeirão. Quem procurou atendimento nesta manhã enfrentou todos esses transtornos. Segundo os usuários, desde ontem não há nem reposição desses itens básicos. Procurei no banheiro, não tem papel toalha, não tem papel higiênico, os banheiros todos sujos, entendeu? Não tem condição, as pessoas têm que sair daqui para ir na Coab para poder usar um banheiro ou em algum lugar, em algum estabelecimento na avenida. E muitas vezes as pessoas não deixam usar porque eles não têm obrigação, né? E aqui no posto não tem condição. E a funcionária falou assim que não tem papel higiênico, Deus de ontem, nem para os funcionários. Até os funcionários estão sem papel higiênico, sem papel toalha e muitas vezes tem que trazer de casa. Você vê a gastação de dinheiro nessa cidade, arrumando por ano, você está vendo a obra aqui na avenida aqui, e não tem dinheiro para colocar papel nos banheiros, não tem médico para atender, é complicado, né? A Secretaria da Saúde informou que o problema foi pontual e providências já foram tomadas. Quanto à espera, diz que a demanda aumentou por conta das suspeitas de dengue e que todos serão atendidos.